Estamos chegando aqui com ele, bom dia Pampan. Bom dia Marcão, tudo bom? Esse é o cara do brócolis. Pampan, vai colher brócolis hoje? Vou um pouco hoje. E os equipamentos que você vai usar é a faca e a imbira? Essa imbira aqui é uma fibra muito forte ela, ela serve como um cordão, né? Um cordão, né Pampan? Isso, para amarrar. Pampan, o pessoal me fala muito dessa imbira e aqui é bem comum. Tem muito, é. Às vezes nós ficamos olhando assim, como é muito comum aqui, vai achar que todo lugar tem, mas não é. É, tem lugar que não, mas ela dá para mudar, você arranca um pezinho assim, ó. É um pé. E para você arrancar um pezinho desse, com um ano ela está com aquela torceira bem grande. Bem grande, né? E aí como você desfia as linhas aí, Pampan? Mostra para nós. Está abrindo ela primeiro no meio, aí vai juntando as duas pontas. Ó. Rapaz, é a técnica. E ela é forte. É. E parece fácil, mas eu sei que não é. É, é uma fibra, né ela. Rasga no meio. É. Vai tirando. É de acordo com o tamanho, né? Do maço. Você vai tirar. E essa passa a faca no fim assim, né, Pampan? É, no fim assim, ó. Como esses maços vão ser pequenos, vou deixar elas menores. É, pega uma linha para nós, Pampan, para mostrar para o pessoal. Só uma linha só. Olha aí, ó. Esse é o que o Pampan amarra. O brócolis. O maço. Para amarrar tudo, na verdade, né? Está certo. É brócolis, quente, cebolinha, amarra tudo. Tudo. Tudo com elas. Então, bora lá. Vamos lá. É uma colheita, gente. Chegamos aqui no bloco, Pampan? Está grande, hein? Rapaz, esse é o Piracicaba. Vai colher só do Piracicaba hoje, Pampan? Hoje é só do Piracicaba. Tá bom, vamos lá. Colher um pouco aqui. Amanhã eu vou colher do Ramon Santana um pouco. Amanhã do Ramon Santana. E você colheu por esses dias, Pampan? Colhei. Ó, a gente veio aqui, foi a semana passada ou retrasada, Pampan? Retrasada. Retrasada. Já fez quantas colhetas de lá para cá? Esse aqui já foi, foi duas panhas já. Duas panhas já? Começou a colocar muito mesmo. Colocou, né? Eu estou vendo aqui, Pampan, ó. Calma, esse aqui você tira ele inteiro, Pampan? Tira esse inteiro, aí aqui libera o meio para os outros se espalhar. Ah, então no caso, essa folha foi a primeira brota dela. É, aí agora vem os outros caixinhos ao redor e vamos nessa, galera. Pampan, eu vejo aqui que você pega até, por exemplo, esse aqui está pequeno aqui, você pega também? Já dá também. Já dá, porque aí você faz o maço, né, Pampan? Faz o maço, só que dá para você esperar um pouco também, né? Vai colhendo os maiores, e os outros mais pequenos, assim, ao redor, ele já, com dois, três dias, já está bom de colher também. É, porque aí ele não tem concorrente no pé, né, Pampan? É, na verdade. Ele fica sozinho ali, ele sobe com força. Com força aí, se deixar ele mais tempo, né, aqui, aí ele flora, aí já não presta mais. Ah, tem isso também, né, Pampan? É, ele cria uma flor, né, tem que colher, que nem está aqui, tem que ir colhendo, aí ele vai esbrotando mais. Vai. Pampan, deixa eu ver o tamanho desse maço aí. Isso aqui é o remassado. É o remassado. É o remassadinho que faz. Hoje você vai tirar só o remassado? Hoje é só uma dúzia remassado, né, amanhã que eu vou tirar do grandão. E, Pampan, remassado é mais barato? Mais barato, o grande está 50, esse aqui está 25. A dúzia. A dúzia. Beleza, vamos lá. Aqui também, Pampan, é o dobro, né, na verdade, o grande e você pega o dobro desse jeito. É o dobro que eu estou fazendo o maço grande mesmo. Ah, Pampan, que eu estou vendo aqui do lado, ó. Esse aqui cheio de cacho. Isso. Aí é aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi tirado, ó, pode ver, Marcos. Foi tirado um cacho só do meio, ó. Aí ele libera um monte. Aí você vai tirando esses daqui, depois já vem outros pequenos, ó. Olha. E ele é bem verde esse. Bem verde, bem molinho para quebrar. Tem uns que tem um talo já maior, né. Ó, Pampan, esse aqui, por exemplo, é o primeiro aqui do meio, ó. Mas já tem uns em volta. Esse é o primeiro já, é. Aí quando ele crescer mais um pouquinho, já pode cortá-lo, né. Aí depois já libera os outros também. O ideal de cortar ele, Pampan, é com um talo, né, que eu vejo que o senhor tira um talo aí. É com um talo, né. Sem talo não vai. Não vai. Porque esse talo come também, né. Come, esse talo aqui, ele fica bem molinho. Olha. Geralmente não perde quase nada, né. Não perde nada. Quase nada. Que nem o senhor falou, né. Até a folha come dele. Até a folha. Se quiser, bota até na carne também. Bota na carne também. Eu fiz uma vez, Pampan. Um brócolis desse aí. O brócolis é bom, hein. Isso aqui, ele coloca mais de carne que aquele outro ali. Ele vem dois meses e meio, mais ou menos, tirando aqui ainda. É, né. Ele dura mais. Isso aqui é tudo o brócolis do Pampan. Pampan, olha lá no fundo, estou vendo uns grandes lá, hein. Ah, vou tirar lá também. Geralmente hoje, como é pouco, aí vamos tirar só os cachos maiores. É, né. Aí sábado, amanhã, o senhor pode apanhar de novo. É, hoje quinta-feira. Rapaz, a semana passa uma bala, né. Rapidinho, né. Amanhã já é sexta-feira. Pampan, jogou alguma coisa nele ou não? Só regou. Joguei, joguei um adubo, um 25-15, né, e a uréia. Ah, jogou. Eu vi lá. A uréia é mais na hora de colher, né. É, né. É que ela deixa os cachos molinhos assim, ó. Bem molinho. É, a uréia tem a forma mesmo de deixar as hortaliças mole, né. E ela faz efeito rápido, né. Rápido. A uréia é rapidinho. Rápido. Mas aqui ainda vou botar mais uma aqui. Mais umas duas vezes, como ele está novo começando agora, né. Aham. É que vale a pena entrar. Rápido. Mais uma aqui. Pampan, e esse daí que o senhor está amarrando é para feirante? Esse é para ser asa, né. Ah, é para ser asa. Ah, tá. Vamos saber. Vai para São José, esse aqui. Ah, tá certo. Vai para longe. Essa parte, essa área aqui, eu nem tinha colhido ainda essa parte aqui, ó. É, né. Olha o caixão aí que você pegou, Pampan. Caixão, ó. Libera esses do meio, né. Para os pequenos. E você quebra na mão, né, Pampan. Na mão. Mas tem gente que os primeiros cachos tiram com uma faca. Com uma faca, né. É. Pode ser mais, demora mais, né. É, demora mais. Melhor é... E esse molinho assim, ó. Ó, molinho. É grande, mas ó. Molinho aí. Esse aí que você pegou agora, Pampan. Mostra para nós aí. Deixa eu ver o tamanho. Ah. Pegar... Esse ainda é pequeno. Tem maior aí. Quatro deles, já dá um maço. Já dá. Esse maço aqui que é pequeno, né. Nem quatro. Acho que três. Não vai nada. Rapidinho faz o maço. Passar por meio deles aqui. E se esse mole é todo, né. O orvalho deixa tudo molhado. Olha, por isso que eu peguei o avental já, né. É. Rapidinho para colher isso aqui. Não, rapidinho mesmo. Só me perdi nas contas aí, mas você está fazendo as contas aí. É. Primeiro nós contamos as imbiras, né, também. Ah. Dá para fazer isso. Está explicado. É verdade. Esqueci desse detalhe, Pampan. Aí se termina as imbiras, aí você vai caçar. Caçar o maço que está em algum canto, né. É. Os que estiver perdido, né. Se não achar, nós faz isso. É, não. O segredo está na imbiras, é verdade. Você não é o primeiro que me fala aí, chato. Os agricultor me falou. Contar, né. Vamos ver como você quebra um aí, Pampan. Vai quebrar esse aqui ou não? Esse, ó. Esse aí. Você quebra ele aqui, ó. Entrou. Aí é onde esses cachinhos que tem pequeno, ó. Em volta pega força. Em volta pega força. Em alguns dias já dá para tirar do meio. Rapidinho. Agora o outro maço é, dá dois desse. Dá dois desse, né. É. É. É o dobro do preço. É o dobro, né. Quando ele está assim, novo, ele rende bem. Rende bem. E o bom, né, Pampan, que você colhe assim, amanhã, por exemplo, esses miudinhos aqui, já dá uma erguida também, né. Já dá uma erguida. É impressionante. Lá para a segunda, estão bem grandes já, né. Você segura aí três, quatro dias e ele já está do tamanho dos que você colheu. Está do tamanho. Aí onde eu não colhi, amanhã eu já posso sair, né. Hoje ainda tem pouco, mas a semana que vem aqui vai estar cheio. Vai estar cheio, né. Mas dá para tirar umas vinte e dúzia por semana, que não é muito esse bloco, né. Mas uns vinte e dúzia eu garantei, tá. E eles vem que vem, né, Pampan. Vem que vem. Estão vendo aqui, ó. E olha que está começando agora, né. E todo pé tem um, nem que for um miudinho desse aqui, ó. Todo pé tem. Tem. Esses são os caixão, ó. Rapidinho, ó. Você faz um manso. Mesmo se for do grande. Faz rápido, né, Pampan. Rápido. Ele inova assim. Aí quando ele vai ficando velho, ele vai perdendo as forças. Aí você só consegue tirar esses caixinhos assim, aí não rende. É. Aí é a hora de passar o tobata por cima. Passar o tobata por cima, né. O trator. Já cansou. É. Mas esse aqui, ainda como ele é novo, ele é mais forte um pouco do que o outro. Aqui ainda dura uns dois meses. Dois meses. Dois meses. Dois meses. Nós já plantou desse uma vez, né. Durou bem. Durou bastante. Puxa bastante mesmo. Você nem anda. É porque eu estou tirando só os cachos maiores. Mas se for para tirar uma dozinha amassada dessas, você não anda com nada. Pampan. Tem um seguidor nosso aqui. O Augusto Tales. Ele me falou aqui que ele tem um tipo de brócolis lá, que é o Ranabon. Que ele falou assim que produz mais do que esse Piracicaba aqui. É. Na verdade, é umas quatro qualidades, né. Que eu sei, né. É. Vou procurar saber mais, Pampan, sobre esse brócolis aí. Se eu conseguir uma semente, alguma coisinha, a gente... Isso. Faz o teste. Faz o teste, né. Porque esse Piracicaba... Tem outros melhores do que esse mesmo. É, né. Tem. Produz muito mesmo. E esse Piracicaba você gostou para caramba, né. Esse aqui eu gostei. Vai deixar sempre na sua roça dele agora. Vou deixar assim. Esse aqui sempre vai ter. Aí Augusto. O Pampan já ouviu falar assim, já ouviu dessa qualidade, mas nunca plantou, né Pampan? Nunca. É que aqui também na região, até o Piracicaba, né Pampan? É novo. Porque... É novo. É mais um ramoso mesmo. É, na verdade, há uns anos atrás eu já tinha plantado esse aqui já. É. É. Ah, foi mesmo. No primeiro vídeo até você falou mesmo. Foi, há um tempo atrás eu tinha feito uma muda dele, né. Pampan, aproveitando que o senhor falou em muda aí, vamos dar uma olhada naquele teste que a gente fez lá depois. A muda... Isso, que nós tiramos aqui do troco. Colocamos na tela lá, né. Fizemos o teste de uma mudinha que saiu igual essa aqui, ó. Foi. Eu vi uns pés ali com... Eu vi. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Não é? É. Só que a outra foi tirada bem do tronco, né. Foi bem do tronco. Igual aqui, Pampan, ó. Aqui tem... Tem aí? Tem. Saiu uma mudinha, ó. É mesmo, ó. Saiu uma mudinha bem no tronco e ela está até com a raizinha. Nós fizemos o teste, né. Isso. Vamos ver se ele pegou, mas eu acho que sim. Se pegou, ó. Vamos dar uma olhada lá depois. Isso. Aqui, Pampan. O que é que você acha? Aqui... Vai pegar aquela mudinha. Vai pegar mesmo, Pampan? Vai. É porque ele fica meio sofrido, mas agora ele já está levantado, né. É. Só que não é recomendado, né, plantar assim, né. Que saiu do pé lá, né. É. Embaixo, né. Mas ela pode pegar também. Ele aqui é bom, pessoal, que... Você colhe bastante e o gasto é muito pouco. E... Tem algo que você vai colher, né. Pode vender até mais caro, igual a cebolinha, mas gasta muito. Gasta muito, né. Gasta muito, né. Gasta muito. Quando você vai ver, o lucro é pouco. E ela é... Chega até a ser quatro meses e meio agora, nessa época, né. Por causa do frio, né, Pampan? Por causa do frio e... Entra muita doença nela. Aí você tem que gastar muito com adubo, veneno, né. É. Só que é bom ter um pouco também, um pouco de... De cada, né. É. Cebolinha é pra... Cava grande mesmo, porque... É. Tá caro. E demora, né. Pra plantar. Isso aqui, não. Você planta com um mês e meio, né. Dois. Tá colhendo já. E o manejo simplesinho, né, Pampan? Simples. Rapidinho você tira. Rapidinho tá com dinheiro no bolso, né, mano. E é bom de venda, Pampan? Bom de venda aqui. Bom de venda, né. É bom e você colhe quase todo dia aqui, né. Você colher uma cebolinha, você vai colher outra com... Quatro meses. Nessa época, né. Exatamente. Apesar que o pessoal que planta cebolinha escalona, né. Mas mesmo assim... É. Cebolinha não é fácil. Não é fácil. Ela é demorada e gasta muito. Aqui, esse é tipo bloco, couve, né. Você sozinho em uma roça, você consegue cuidar e cuidar. Agora já a cebolinha, igual você viu ali no meu irmão, né. Ela tem que ser uma turma. Tem. Tem que ser uma equipe, né. Tem que limpar muito ela nesse tempo. Pegou muito ferrugem, né. Ah, é. E aqui na região ferrugem tá pegando soco. Tá pegando. É a época, Pampan. Tem jeito. Tem a época. Porque esse frio é... Sempre foi assim, né. Foi agora só. Cebolinha, ela... É igual você falou mesmo, né. É pra gente foto mesmo, porque... É. Agricultor mesmo. Familiar. Eu planto, mas é pouca, né. É pouca, né. Um pouquinho. É pra ter o cheiro verde pra vender. Tem o cheiro verde também. Tem que ter um pouco de cada, né. E aqui vai precisar passar... O fugicida. É um foliar. Vai ter que passar, Pampan. É. Mas não tem o agrotóxico. Ah, sem agrotóxico. É, sem agrotóxico. Porque tem um purgãozinho, né. Ah, sem já tá... Que dá pra combatê-lo. Mas você vê... Por quê? Você fala por causa dessa... Por exemplo, essa folha aqui. Às vezes ele vai furando as folhas e com o tempo... Ele pode subir pro caixa aqui. Aí fica... Aqui fica cheio de... Uma pulgazinha branca. Ah, é? Aí você tem que combatê-la, né. Pra não... Mandar os bichinhos pra mesa do consumidor, né. E também... Pra não deixar ele... Infestar lá. Pra cuidar bem também, né. Ó. Bem observado, Pampan. É isso. Pedi o Imbira ali. Agora eu vou... Fazer o último máximo, galera. Imbira é o que não falta aqui, né. Imbira tem pra dar e vender. Não, vender não, né. Que... Tem demais. Tem demais. Tem bastante mesmo. Último cacho, Pampan. Último cacho. Aí, ó. Tá aqui. Hoje foi pouco, mas amanhã... Amanhã vai ter bastante. Amanhã e sábado. É. A gente corta aqui, ó. Um pouco. Pra ele mais bonitinho, né. Um maço. Um maço. Paradinho, né. Certinho. Então, vou pegar um maço mais ou menos assim, ó. Esse tamanho amanhã, o normal. Aqui é um maço normal. Normal. Esse é um remassado. Dois desses. Crandão. E dá mais trabalho também. Dá mais trabalho. E tem que ter bastante, né. Tem que ter. Apesar que broto não vai ser o problema com você. Vai não. Não é muito, mas vai ter uma quantidade boa. Tirar. Isso é igualzinho. Vai para a caixa, a caixa é bem igualzinho. Ele vai bem justinho. É bom até para transportar. Tchau, tchau.